Olá, bem-vindos ao Instituto Olhos da Umaçã e ao grupo dos Jungianos de Brasília na nossa maratona de psicoterapia clínica, psicologia clínica, na qual a gente vai tratar o tema, o grande tema central da nossa maratona, é a intervenção em crise. Você tem 50 minutos para salvar uma vida. Está pronto? E aí? Na prática clínica, pessoal, a gente tem realmente 50 minutos, que é o tempo que dura uma consulta. E nessa consulta, de repente, você recebe um paciente com tendência suicida. E aí? Você vai dar conta? Você tem estrutura hoje, você tem conhecimento, você tem bagagem técnica para poder atender uma pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade, que ela está mal, como acolher essa pessoa. Então, todo o conteúdo da nossa atividade dessa maratona, ele está pautado nessas experiências clínicas que a gente tem desde a criação do Instituto em 1997, já formando várias turmas de profissionais, uma clínica social fortíssima, clínica social Brasil, que você depois pode participar, se tornar um voluntário, trabalhando conosco. Então, basicamente, hoje, nesse curso, nesse trabalho que nós vamos desenvolver, o que você vai estar tendo que fazer? Nós vamos ter algumas lives com a história de alguns terapeutas, que a gente está fazendo isso, inclusive, para ilustrar o conteúdo. E eles não vão estar aqui só para mostrar o lindo rostinho, para vender marca de batom, é para falar na tora, como é que eles lidam com essas dificuldades, com as dificuldades que você está passando na sua carreira, na construção da sua carreira. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a live com esses profissionais, profissionais, vão ter um circuito de questões que vocês vão ter que responder. Para quê? Para a gente gerar uma interação, troca de dúvidas, troca de experiência, e para a nossa equipe poder avaliar o que você está tendo em conta aprendizado. Vão ter duas atividades para você desenvolver, que vai ser a sua prova de fogo, no começo e no final do curso, feitas a partir de questionários, que a gente vai estar entregando para os alunos cadastrados nessa maratona. E vamos ter cinco a seis videoaulas que vão estar sendo transmitidas no nosso canal no YouTube. E você, para participar dessa maratona, você tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, tem que se inscrever nas nossas redes sociais, para poder estar, depois, inclusive, colhendo o seu certificado de 20 horas de participação. nós vamos oferecer para vocês um certificado de 20 horas de atividade extracurricular chancelados pelo nosso instituto. Além do que, vocês também recebem de graça alguns artigos e textos da maratona falando dessa prática de intervenção em crise, para dar suporte para as pessoas nessa condição, principalmente para os profissionais, para que você, enquanto futuro profissional, como acadêmico, como ser humano, possa ajudar uma pessoa nesse prazo de 50 minutos, que é o tempo que dura uma consulta. Então, em 50 minutos, a gente quer te preparar para que você dê conta de, pelo menos, fazer uma abordagem inicial em alguém que está no sofrimento profundo. Caso de tendência suicida, casos de transtorno de ansiedade severo, um transtorno mais grave, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, como agir nesse primeiro contato com o paciente em crise. Nós queremos preparar você nesse cenário. Então, vem com a gente, cadastre-se no nosso curso, nessa maratona. É importantíssimo você acompanhar, você se cadastrar nas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram. você não só seguir as nossas páginas, mas, principalmente, se cadastrar no YouTube para ter acesso às atividades que a gente vai estar disponibilizando. Ok? Bem-vindos a essa maratona. É um tema muito sério. E que a gente espera, com isso, nós do Instituto Olhos da Umaçã, ajudar os futuros psicólogos, os estudantes de psicologia, com um preparo que não é visto normalmente nas universidades. Até porque, nas universidades, os professores, a maior parte, são acadêmicos. Muitos não têm experiência clínica nenhuma, ou quando tem, é muito limitada. Então, não tem essa bagagem que nós temos, por exemplo, gerenciando o setembro amarelo aqui na região do Centro-Oeste, de lidar diariamente com casos de tendência suicida. Então, vamos embora, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, tá? Conta com a gente.